Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns 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 Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapatá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapatá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçal Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçal Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçal Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçal Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A Gira Mili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A Gira Mili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Gira Mili, Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nini e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Você já conhece as novas playlists da Gira Mili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você Mili, beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas ele faz Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Piu, piu Mãe Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Para grátis Piu, piu